Olha, hoje, em tempo real, nós vamos falar a respeito de uma questão que envolve o consumidor que tem plano de saúde. Se você pedir um procedimento, uma cirurgia, um exame, você precisa de uma autorização do seu plano. Se esse plano não concede, você recebe a informação e vai buscar outras alternativas. Agora, uma lei aprovada na Câmara de Vereadores está propondo que os planos que recusarem fazer determinados procedimentos possam informar isso por escrito, um documento, fazer uma declaração de que não estão aceitando e dando os motivos. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador de Teresina, Evandro Ide, do PDT. Vereador, antes de mais nada, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Oelso. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da nossa querida Cidade Verde. Quero também desejar boa tarde para Lídia Brito, que já está também aqui conosco. Lídia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, vereador, Elivaldo. Boa tarde a todos. E o Elivaldo Barbosa também já está aqui com a gente para participar dessa entrevista, já estava e segue conosco. Vereador Evandro Ide, já está valendo, a partir de agora, o Teresinense. Tem direito a pedir ao plano de saúde essa declaração? Na realidade, Joelson, já foi aprovado, nós apresentamos esse projeto de lei, já foi aprovado na Câmara Municipal em primeira e segunda votação. Agradeço aqui todos os vereadores, todos os colegas daquela casa e segue agora para a sanção do prefeito municipal. A ideia da gente é garantir ao consumidor, aquele cliente do plano de saúde, que ele também tem acesso às informações deferidas pelo próprio plano. Quando você se direciona a um hospital, uma clínica, para fazer algum procedimento, uma consulta, é solicitado a autorização ao plano de saúde. O plano de saúde, quando autoriza, a informação fica ok para a clínica, para o hospital, para aquele estabelecimento. E o consumidor vai lá e faz o seu atendido. Quando não é autorizado, é apenas informado, o plano de saúde apenas informa que não foi autorizado. O que é que a gente quer? Garantir ao consumidor o acesso a essa informação para que ele possa buscar seus direitos. Por que é que não foi autorizado? Pela falta de pagamento? Porque o plano não cobre? Qual a dificuldade? Então, a gente quer esse documento para tranquilizar, para servir mais como uma prova também para o consumidor buscar seus direitos no PROCON, seja na Justiça. Aí é que eu queria saber, o que é que muda exatamente? Ter essa declaração muda em que para quem é consumidor? Efetivamente, o que é que acontece? O Conselho Nacional, a resolução do Conselho diz que o consumidor, caso tenha interesse, pode procurar o plano de saúde e solicitar essa informação. O que é que acontece? Muitos, a grande maioria da população, não tem informação correta com relação, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o que é que a gente quer? Garantir a esse consumidor, garantir a essa pessoa, esse cidadão, que ele possa receber, independentemente de sua solicitação. Muitas das vezes, a pessoa não tem conhecimento de que é direito seu ter essa informação. Então, a gente está estreitando mais ainda isso, garantindo ao consumidor esse direito e também favorecendo, se for o caso, a entrada na Justiça, ações judiciais e ao PROCON. Muito bem. Essa declaração pode ajudar nesse processo? Sim, sim, claramente. Isso não criaria, digamos assim, embaraço na relação do segurado com o plano de saúde? Não, pelo contrário, é uma informação que o plano é obrigado a fornecer. O que a gente está discutindo aqui é, tanto é que o documento que foi enviado pela Confederação foi o quê? Ah, vamos disponibilizar o sistema para informar à medida que é solicitado pela população. Por que é que já tem esse serviço colocado? Por que é que a gente não já emite isso de uma vez? E a expectativa para a sanção do prefeito? Expectativa positiva. Um projeto que visa melhorar as informações, melhorar os direitos do cidadão, garantir os direitos do consumidor, acredito que o prefeito não vai vetar esse tipo de projeto, não. Pelo contrário, acho que ele deve sancionar o mais breve possível. Se houver vetos, vota para a Câmara. Volta para a Câmara e o veto é votado lá na Câmara Municipal. Lídia Brito. Vereador, por falar na questão da Prefeitura, na Câmara de Teresina, o senhor tem feito aí cobranças com relação a um plano de retorno às aulas, né? O senhor tem se manifestado aí com relação a essa demora da Prefeitura de apresentar um retorno, um plano, na verdade, para esse retorno. Isso. Na verdade, o que a gente tem feito, isso desde o início do ano, a gente tem um olhar, durante todo esse nosso segundo mandato, um olhar bastante especial para a área da educação. Nós já conseguimos transformar a educação em serviço essencial, um projeto de lei de nossa autoria. E agora a gente está nessa luta, já tivemos, inclusive, solicitamos a ida do secretário Noga de Educação até a Câmara Municipal. Ele foi até a Câmara Municipal, deu explicações das obras que estavam paradas. Várias delas já foram retomadas, diga-se de passagem, e também cobramos esse plano de retomada das aulas. O que é que acontece? A gente tem um sistema, a gente precisa ter um sistema de aula presencial que dê a segurança às crianças, que dê a segurança aos professores, que dê a segurança a toda a comunidade escolar, mas que isso seja feito da forma mais urgente possível. Nós já perdemos, eu venho dizendo isso, um tempo bastante precioso, visto que a pandemia está justificado, claro, que está justificado, mas no ensino daquelas crianças, principalmente aquelas crianças menores. A gente tem, eu sou pai, tenho dois filhos em casa, a grande maior parte da população também tem essas crianças em casa, são mais de 300 mil alunos na rede pública municipal. E a gente vê a dificuldade que é, nós vamos retardar isso, mas ainda nós já estamos finalizando o mês de setembro. Então, a gente tem tido esse diálogo e a gente espera que em breve essas aulas retomem, a gente espera que em breve nós tenhamos isso efetivamente, não somente na forma híbrida, mas também na presencial, nas escolas e creches aqui do município. Vereador, por que falar em retardar? Por que está demorando tanto essa concretização da direção estadual do PDT, partido que o senhor é vice-presidente aqui do Piauí, que permanece como a direção, digamos, uma presidência interina, comandada pelo ex-prefeito de Timon, Chico Leitor? Elivaldo, nós já temos, a gente vem acompanhando isso desde 2019, ressalto aqui a importância do Chico Leitor no PDT, tanto a nível nacional quanto a nível local, tanto no Estado do Maranhão como aqui no Estado do Piauí, o Chico tem um trabalho, tem uma vida dentro do partido, então é um companheiro que tem ajudado e muito aqui no Estado do Piauí. E como eu venho dizendo, isso tudo tem, tudo a seu tempo tem sido resolvido, nós conseguimos passar pela batalha que foi em 2020, as eleições municipais, estamos conseguindo reestruturar o partido e tudo a seu tempo irá ser solucionado. E eu quero deixar registrado aqui, Elivaldo, que sem qualquer mácula, sem qualquer problema, nós temos um canal de diálogo aberto, tanto com o presidente Lupe, quanto com o presidente Chico Leitor e toda a esfera, toda a seara estadual e de movimentos do PDT, nós temos uma preocupação muito grande, isso é o que converge mais ainda o nosso trabalho, com a eleição de Ciro Gomes aqui no Estado do Piauí, a gente vê, por exemplo, a última pesquisa eleitoral já dá o empate técnico do Ciro Gomes com o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vê o crescimento que Ciro Gomes tem tido aqui na Cidade Terezinha, no Estado do Piauí, e isso vai refletir mais ainda em todo o interior e em todo o Nordeste no país. Então nós temos essa preocupação, temos um partido totalmente organizado e reestruturado, e que no momento certo nós teremos essa definição que está mais perto do que longe. O senhor falou aí, vereador, com relação à eleição nacional, o partido aguarda as definições, mas tem sido procurado aqui por todos os lados, principalmente pela oposição, o senador Ciro Nogueira. Que posição o PDT do Piauí deve tomar para 2022? O PDT do Piauí tem uma posição bastante firme desde o início do ano. Eleição majoritária o PDT só vai tratar no início do ano que vem. Com a grande questão que nós temos, eleição presidencial, Ciro Gomes pré-candidato a presidente da República, e a formação de chapas proporcionais aqui no nosso Estado, tanto deputado estadual quanto deputado federal. Montando essas chapas, levando essa mensagem do Ciro Gomes, interiorizando o partido, aí nós estaríamos preparados para sentar e conversar sobre a eleição majoritária aqui no Estado do Piauí. Nós estamos conversando com vários segmentos, nós ainda estamos vendo vários pré-candidatos, mas efetivamente quem serão os candidatos? Isso pesa muito na decisão, na escolha do PDT com relação às eleições estaduais do ano que vem. Então, não está descartada? Porque, veja bem, a posição de Ciro Gomes é de bastante independência, se você olhar para essa polarização. Na verdade, ele propõe ser uma outra via que não esteja conectada nem a Lula, nem a Jair Bolsonaro, enfim, centro-esquerda no Brasil. Diante disso, existe a possibilidade de uma candidatura própria do PDT para não correr o risco de uma incoerência, de eventualmente fazer parte de um palanque de um desses dois presidenciáveis? Existe. Existe a possibilidade de candidatura própria, existe a possibilidade de composição majoritária. Então, tudo isso está sendo avaliado pelo PDT, tanto a nível nacional como a nível local aqui no Estado do Piauí. A decisão que nós tomarmos vai ser uma decisão seguindo o fluxo, seguindo a orientação nacional. Tudo isso a gente vai fazer, já estamos conversando nesse sentido, para ter a prioridade da eleição de Ciro Gomes aqui no nosso país. Charles da Silveira seria um nome que o partido poderia trabalhar para uma eventual candidatura? Ele tem vinculado, completando aí a pergunta da Lídia, ele tem vinculado, inclusive, Lídia, a filiação dele ao PDT à resolução do programa da direção, né, vereador? Olha, o nome do professor Charles da Silveira é um nome que qualquer partido deseja. Já foi reitor, já foi procurador do município, secretário de várias pastas aqui no município de Terezinha, é um homem que tem sua imagem totalmente íntegra, que não tem qualquer resquice, qualquer situação que lhe incomode, que incomode a população. Pelo contrário. Agora, a partir do momento que se trata de candidatura majoritária ou candidatura proporcional, acho que isso deve partir muito da pessoa. Então, não só Charles, mas nós temos vários nomes do partido do PDT que engrandecem o partido, que fortalecem o partido e vários nomes também que estão em conversações com a nossa sigla, com a nossa agremiação também, pensando nessa possibilidade. Então, tudo isso a gente está analisando, a gente está calculando, porque o PDT não é partido de aventura. O PDT é um partido que tem história, é um partido que tem um caminho certo a seguir, é um partido que já colocou como prioridade sua eleição de Ciro Gomes a presidente. Então, o que for necessário de composição ou de candidatura majoritária para fortalecer mais ainda o palanque de Ciro, será feito aqui no Estado do Piauí. O nome do senhor pode ser um desses nomes para a disputa com a majoridade? Meu nome, eu venho dizendo desde o início do ano, meu nome está colocado à disposição como pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Desde o momento que eu me propus a andar juntamente com o partido, eu coloquei essa disposição para que a gente possa estar somando esforço para fortalecer a candidatura de Ciro aqui no Estado do Piauí. Então, a gente tem esse trabalho, a gente quer fazer esse trabalho, a gente acredita que pode levar uma mensagem de otimismo, uma mensagem boa para a população de Terezinha, para a população do Estado do Piauí. E nós vamos trabalhar nesse sentido. E tem agenda prevista de Ciro Gomes no Piauí ainda esse ano? A gente tem conversado, nós temos uma conversa para que ele venha até o mês de novembro de 2021, para que a gente possa estar fazendo um evento, uma coisa que atrapalhou muito foi justamente a pandemia. Nós já tivemos a presença do presidente nacional Carlos Lupi aqui, já fizemos uma conversa com ele já nesse sentido, e já tratamos outras vezes para a vinda do presidencial Ciro Gomes aqui no Estado do Piauí e também pensando em algumas cidades do interior que ele possa também fazer uma visita. Vereador, a Comissão de Justiça do Senado barrou o retorno das coligações, uma decisão tomada agora há pouco. Para essa estratégia do partido para 2022, o senhor vê realmente essa chapa pura do partido como a melhor estratégia? Para a estratégia do PDT, para o que a gente já vinha trabalhando, é o melhor caminho. Qual é a questão? A gente está vendo uma mudança de dois em dois anos na legislação eleitoral. Isso eu já falei no ano de 2018, já falei no ano passado, estou falando agora. Isso termina banalizando a legislação eleitoral. Nós temos, agora nós vamos fazer um novo código eleitoral. O código eleitoral que nós temos vai ser totalmente reformado. O que é que vai ter de novo? Em 2024 vai ter uma nova alteração eleitoral? Você vai, Evandro, por que você está dizendo isso? Porque de dois em dois anos tem. Qual é a segurança que o eleitor vai ter? Qual é a segurança que a população vai ter na escolha dos seus candidatos? Na escolha do melhor nome para governar a sociedade, o seu Estado, para lhe representar na Câmara, na Assembleia, na Câmara de Vereadores? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Não já mudou em 2018? Vamos deixar o fluxo seguir. Não deu nem tempo de ter o resultado dessas mudanças, dessas alterações. Nós temos um país com 35, 37 partidos políticos. Até onde isso vai chegar? Então, é uma reflexão que a gente faz, que a gente tem que começar a pensar um pouco mais no todo do que parar de pensar no nosso umbigo. Em 2018, em 2020, não funcionou a eleição sem coligação? Por que é que vai coligar agora? Porque é pior para o deputado A, para o deputado B, para o deputado C? Os vereadores foram cobaias. Quer dizer que os vereadores foram cobaias? É mais fácil, é menos complicado. Não, vamos fazer com o vereador. Não, a decisão não foi essa. O PDT mostrou que sabe trabalhar e que pode trabalhar desse jeito. Então, a gente fez três vereadores. Vamos embora seguir no mesmo caminho para a gente fazer também deputado estadual e deputado federal aqui no Estado do Pai. A gente ponta a chapa, tranquilamente. Certo. Quero agradecer ao senhor vereador Evandro Hidde. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, agradeço o convite, agradeço a atenção de vocês. Estamos à disposição.